Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Vamos ver como mata o Elite. Rapidão, vai! Então toma! Nossa Senhora! Que isso, galera? Jesus! Fala galera do meu canal, tranquilidade. Aqui é o Paulo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dead Cells. Hoje está aqui pra vocês novamente aqui os aspectos. E hoje eu vou trazer de novo o menagier. Menagiere, sei lá o que quer dizer isso. Mas a tradução significa que o cara coleciona animais, velho. E é o seguinte, o que isso faz, né? A gente já mostrou pra vocês outra vez. Quando você está com animais pets do seu lado, né? Você ganha 100% a mais de dano. Ou seja, a gente vai fazer double pets, ou seja, duas corujas. E eu estou fazendo uma build que um inscrito me desafiou durante a live, né? E as lives são de sexta-feira, então quem quiser participar da live é sexta-feira. Então fica de olho aí sexta-feira às 16 horas, às 4 horas da tarde. A gente está sempre fazendo live aí. E, velho, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Ele falou, mano, essa build já é forte por padrão. Imagina com os aspectos que a gente já conhece, que é o menagier, velho. Então, vamos deixar o seu like aí pra você ver como é que vai funcionar essa combinação aí absurda. Eu já sei que vai ser forte, mas vai ser mais forte ainda por causa que eu estou com o menagier. Essa build que a gente fez durante a live, então a gente destruiu a desgraça toda. E vamos fazer daquele jeito que a gente gosta, né? Fazer o videozinho aqui dos aspectos. Vamos curtir e vambora. Olha isso. Aqui, obviamente, está fazendo um dual bind, né? Pra ficar mais forte. Duas faquinhas fazem o sangramento ficar mais rápido, destacar. Então a galera não tem nem conversa. A gente vai destruir tudo. A gente fez com a build de... Acho que foi de sobrevivência, se eu não me engano. Eu não lembro agora exatamente se foi de sobrevivência ou não. Mas a gente destruiu a partida inteira. Cara, aqui não tem nem conversa. Olha isso. Olha o tanto de bicho que eu mato por segundo. Só ativar a coruja e sentar o as, velho. Não tem conversa. Isso é louco. Pra saber de ficar forte, a gente usou o queima-roupa. Se não me engano, a gente também usou o no-mercy e também o desapego pra poder ficar de boas, né? Beleza. Estamos aqui nos esgotos. Se preparem, porque a destruição aqui vai ser absurda. Eu não sei se o point blank também conta com as habilidades. Mas eu sei que a gente destrói demais. Olha isso. Acabou, velho. Acabou. Dois elite foi debulhado. Pessoal, uma coisa interessante aqui dos aspectos é que você não consegue, obviamente, você não consegue ir pros progressos, né? Você não consegue pegar a próxima célula de dificuldade, você não consegue desbloquear as conquistas e tal. Porém, os aspectos servem muito bem pra você farmar células. Por exemplo, eu tô aqui na segunda fase e eu já tô com quase duzentas células. Então, se você pegar os aspectos pra farmar, pra upar sua forja rapidão, você vai ver que vai ser excelente e você vai conseguir upar muito rápido a sua forja. Pera, vamos aqui de no mercy. Aconteceu uma coisa curiosa. Eu esqueci de habilitar lá nas opções lá do modo personalizado, utilizar duas armas do mesmo tipo na mesma build. E aí eu acabei sem querer querendo pegar o garoto cogumelo aqui, né? Pra poder testar como é que ficaria. Só que aí na hora que eu fui devolver ele pra pegar minha coruja de volta, eu não conseguia pegar porque não permite dois itens iguais, né? Acabei esquecendo de marcar isso daí. Mas vamos ver como é que vai ficar o garoto cogumelo junto com essa build aqui. Vamos ver se vai ser interessante. O único problema é que eu não posso esquecer que se eu apertar ele sem querer, eu vou acabar explodindo ele, véi. Mas de qualquer forma, mano, o importante é que o dano que eu vou dar causando nos bichos aqui vai ser igual. Não vai mudar em nada o meu dano. O único problema é que o garoto cogumelo, ele não ataca tão rápido quanto a coruja, né? Ele demora um pouco pra atacar e isso pode atrapalhar bastante. E ele também empurra, né? Parece que tá dando certo. Cara, vou ser bem sincero, mano. Até agora os dois estão funcionando muito bem. Mesmo que eu ainda prefira duas coruja, tá funcionando super bem os dois. Se quiser levar os dois, também pode levar. O único problema é que o garoto cogumelo é de sobrevivência, né? Se você achar um lendário, você pode estar usando. Mas ainda assim, eu recomendo mais as duas coruja. Eu acho mais forte. Pera, pra você ter uma ideia, o jogo tá me dando até bumerangue, velho. E você acha que eu não vou pegar? Ah, na hora. Eu quero nem saber, bumerangue é minha paixão. Galera do céu. Acabei de achar uma faca de arremesso 4x, mano. Ah, eu vou usar. Eu não quero nem... Eu não quero nem ver o que vai acontecer, velho. Nossa senhora. Isso aqui vai dar muita merda. Se eu zerar com uma arma 4x, meu amigo... Galera, essa partida tá saindo completamente do controle, velho. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô me divertindo muito. Vamos ver o que vai rolar. Eu quero ver o dano que eu vou causar aqui agora. É faca de arremesso? É faca... Meu Deus do céu. Se liga, se liga. Nossa senhora. Olha isso. Boomerangue lendário. Eu só não posso apanhar. Se eu tomar uma aqui, mano... Eu já era. Se eu tomar uma aqui, eu vou pra vala. Olha isso. Nossa senhora. Lembrando que eu tô com 4x. E quando eu tô com um pet do meu lado, eu ganho o dobro de dano. Dois pets e o dobro de dano, tá ligado? Olha isso. Meu Deus do céu. Galera. Eu acho que... Mano. Calma lá, velho. Eu acho que existe um mundo... Eu acho que existe um mundo paralelo onde a gente não conseguiu extrair nem metade do dano possível que a gente pode causar aqui. Meu Deus do céu. Eu não sei. Eu não sei. Eu tô sem palavras. Galera, acabei de pegar uma... Ah, velho. Eu não sei, velho. Mano, eu vou fazer o seguinte. Será que eu consigo guardar ele na mochila? Não consigo guardar o gordo do cogumelo na mochila. Mano do céu, velho. Eu queria muito levar ele na mochila, velho. Mas não vai ter como. Vai dar o gordo do cogumelo? Foi banco do duro. E vambora, velho. Vambora. Double coruja. Uma delas já tá lendária. Meu amigo. Eu só não posso levar dano. Se eu apanhar aqui, mano, provavelmente é uma poção que eu vou ter que gastar. Eu tô com o desapego, né? Então isso pode me ajudar muito. Mas olha, aqui eu não posso vacilar de jeito nenhum. Senão eu perco a coruja e perco uma poção, basicamente. Mano do céu. Eu tô explodindo os bichos, velho. Galera, olha como eu tô limpando os bichos. Meu Deus do céu. Cara, eu já joguei com arma 4x, mas nunca fui com arma de tática, tá ligado? Então, tipo, eu nunca vi isso. Eu derretei os bichos com tanta facilidade, assim. Eu nunca vi isso, velho. Que isso, velho. Que absurdo. É, galera. Bom, amaldiçoado é agora. Se eu não morrer, agora, mano. Ah, não morro. Não tem como morrer. Olha isso. Os bichos nem respiram, velho. Eu tomei só um dano de espeto ali que eu vacilei. Tomei, tipo, 30% da minha vida de dano num espeto, velho. E eu achei pouco. Juro pra vocês. Eu achei que eu ia perder a vida inteira por causa de um espeto. Mas não. Tipo, parece que com 4x não muda tanto, assim. Tipo, não parece que eu tomo 4x dano, tá ligado? Que isso. Galera, estamos aqui nas cavernas, velho. Essa, mano, assim. Eu estava jogando aqui a partida sem zoeira. Eu não estava, tipo, nem um pouco empolgado, tal, não sei o que. Mas as coisas que aconteceram aqui, mesmo que eu tinha um roteiro certinho pra seguir, o que eu ia fazer, tal, não sei o que. Cara, as coisas começaram a aparecer um monte de arma lendária do nada. E aí a build mudou completamente, velho. Eu estou abismado. Eu estou destruindo tudo. Eu sei que quando eu levar um dano aqui, vai doer. Mas até lá, velho, eu estou destruindo tudo. Não tem conversa. O que passa na minha frente, eu estou destruindo. Galera, o jogo está tão maluco que até bugou, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tudo bugado. Que isso, mano. Ó, está flicando o ouro ali, mano. O ouro flicando na lava, mano. Olha isso aqui. Nossa senhora. O jogo está completamente descontrolado, maluco. Galera, acabei de achar uma coluja 2x, velho. Meu Deus do céu. Eu não sei. Parece. Nossa, eu estou tomando quanto de dano extra? Estou tomando 6x? Nossa, velho. Que isso, mano. Eu estou com medo, cara. Galera, vamos ver em quantos segundos a gente mata o gigante, velho. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Essa partida saiu do controle. Cara, eu não estou acreditando no que está acontecendo aqui, velho. Eu estou com 6x, mano. E eu já vou direto para o próximo boss. Eu não quero nem saber. Ah, eu não quero nem saber. Aí, galera. Peguei uma outra coruja melhor ainda, mano. Isso é louco. Está maluco, mano. Galera, eu estou tomando o dobro de... Tipo assim, eu estou tomando 6 vezes o dano. Tipo assim, eu dou 6 vezes mais dano. Só que eu estou tomando 6 vezes mais dano também, velho. Eu tenho que matar ele rápido. Se eu não matar ele rápido, a coisa vai feder. Toma, 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 toma. Nossa senhora. Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos. Acabar com ele logo, vai. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Nossa, velho. Que isso. Destruído completamente, velho. Mais uma, mais uma arma lendária para a conta, velho. Galera, eu vou tentar deixar a outra coruja 2x também, velho. Ou 4x se der. Vamos ver se rola. É caro, mas vamos ver se dá. 2x. Nossa, velho. Eu estou com duas corujas 2x. Meu Deus. Vamos lá, galera. Eu estou com um total de 8x, velho. Olha isso, ó. Duas corujas 2x e minha arma 4x, velho. Meu Deus do céu. Parece que o dano da coruja não aumentou. Mesmo sendo 2x, parece que está igual. Mas mesmo assim, velho. Sei lá, só pelo meme, mano. 8x de dano. 8x. Só pelo meme. Só pelo entretenimento e pelo meme, velho. Meu Deus do céu, cara. Eu só não posso cair aqui. Se eu cair aqui, mano, eu acho que eu perco uma vida inteira. Tomar 8x o dano. 8x. Daqui a pouco vai virar Dragon Ball, tá ligado? O Kaioken, tá ligado? O Kaioken ativado 20x, velho. Que isso? Mano, a coruja... Mano, a coruja destruiu o bicho. Nossa Senhora. Olha isso. Meus amigos. Parece que eu estou jogando no Easy. E eu nem vou... Mano, eu acho que eu nem vou cortar o aço do laboratório, mano. O aço do laboratório eu acho que eu vou mostrar inteirinho. Do começo... De cabo a rabo, do começo ao fim, velho. Que isso? Podia ter um balão amaldiçoado aqui só pela zoeira, tá ligado? Não, zoeira. Aí já eu acho demais. Aí já é um pouco demais. Aí já é zoeira demais pra mim. 8x, mano. 8x. Cara, 8... Vocês têm noção que eu estou com 8x e 200% de dano a mais? Eu não estou... Cara, eu não sei. Eu não... Isso porque eu não estou com tanto scroll assim, mano. Se eu estivesse com mais scroll... Nossa, eu ia estar... Eu ia estar destruindo mais ainda. Eu estou com pouca, se eu for parar pra ver, né? Não, 33 não é pouca, mas... Só veio um portal pra mim nesse jogo, tá ligado? E... Meu Deus do céu, velho. Eu estou... Eu não quero nunca mais parar essa run, cara. Eu nem quero zerar mais essa run aqui. Eu quero que fique pra mim aqui. De enfeite essa run aqui, velho. Você está maluco. Mano, vamos meter, o louco? Descer com tudo. Ah, caí certinho, mano. Ah, calculado, velho. Anos de experiência. Você está maluco? Anos de experiência aqui, velho. Me respeita. Que partida absurda. Que partida... Cara, eu não tenho palavras. Eu não tenho... Não existe uma palavra no dicionário pra descrever isso aqui que está acontecendo, mano. É o hecatompero do... Ah, sei lá, velho. Eu nem sei o que eu estou falando. Só sei que eu estou maluco, mano. Eu só sei que eu estou... Eu estou pirado. Eu só sei que eu estou... Eu estou destruindo tudo. Podia vir um... Logo um 4x. Um 4... Um 4 tática aqui logo de uma vez. Para acabar de destruir tudo. Nossa senhora. Estou amando jogar com 4x, velho. Vai, mata logo. Vamos embora, vamos embora. Cara, eu estou em choque. Eu juro. Eu estou em choque. Eu estou gravando aqui. Eu estou olhando para a tela e não estou acreditando no que eu estou vendo, velho. Eu estou em choque. Cara, aí esbaga esse like, pelo amor de Deus, mano. As corujas até bugou, velho. Eu ativei as corujas. As corujas até bugou, velho. Entraram em cooldown ali. Meu Deus do céu. Galera, será que vai rolar um perfect aqui, velho? Não é possível, mano. Não é possível um negócio desse. Bora. Não é possível. De volta novamente? Ah, novamente. Eu dei perfect em todos os bosses nessa run. Se for esse aqui, velho. Vai ser full flawless, mano. Perfeita run sem levar dano de nenhum boss. Bora. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha a vida dele já. Próximo round. Vai, 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 vai. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Aqui, se eu tomar, eu perco o meu escudo na hora. Vai. Dale. 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 Nossa senhora. Olha a vida dele já. O bicho tá full na merda. Dale. Terceira poção já. A próxima fase já é a última. E vai entrar em recarga meus bichinhos aqui. Eu vou acabar com a raça dele agora. Nossa. Tomei dano. Cura. Dale. Pega a poção. Usa. E mata, 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 mata. Morto, velho. Ah, mano. Ia ser tão lindo se fosse perfect. Mas, meu, um raio que eu tomei, eu já quase morri, velho. Que partida absurda, cara. Mano, deixa o like. Destrói esse like. Porque essa partida foi absolutamente insana. Obrigado pela participação de todos. Tamo junto. A palavra-chave é 8x. Tamo junto, guys. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço. E até mais. Tchau. Tchau.